As investigações que levaram ao afastamento do senador Aécio Neves do PSDB e a prisão da irmã dele, a jornalista Andréia Neves, na delação dos donos da JBS, acabaram revelando, por acaso, um bastidor da política paranaense. Aécio e Andréia estavam com os telefones grampeados, por ordem da justiça, ou seja, todos aqueles que falaram com eles por telefone acabaram tendo as conversas gravadas. É aí que aparece o governador Beto Richa levando uma bronca do senador Aécio Neves por causa de um vídeo publicado pelo secretário Valdir Rossoni. No vídeo, Rossoni comenta a denúncia de que Aécio teria recebido dinheiro da construtora Odebrecht em conta fora do país. Nós tivemos acesso a um trecho desse vídeo e o repórter Marcelo Rocha conta essa história pra gente. O estopindo mal-estar entre os caciques tucanos foi este vídeo do secretário da Casa Civil do Paraná, Valdir Rossoni, postado na internet no dia 16 de abril. No vídeo, Rossoni conversa com eleitores e se diz preocupado com as notícias envolvendo o senador, ex-candidato à presidência e presidente do PSDB, Aécio Neves. O secretário se referia às revelações da delação premiada de executivos da Odebrecht, que acusaram Aécio de ter recebido propina em contas secretas fora do país. A questão do Aécio Neves, que foi o nosso candidato a presidente da república e muitos de nós votamos nele, eu vou esperar agora. Se Aldir Brecht mostrar as contas lá no exterior do Aécio, com o dinheiro roubado, depositado lá, ele perdeu o amigo. Até se ele continuar de presidente do PSDB, ou ele sai da presidência do PSDB, ou eu saio do PSDB. Por que eu não vou admitir? Aécio Neves ficou sabendo das críticas por meio de um telefonema da irmã, Andréia Neves. Oi. Fala. É o seguinte, tem um cara babaca do Paraná, postou, já está no OU lá do Louco Paraná. Um cara, não sabe, que é secretário do RIS, de que, vendo o título que você tem contra o exterior, que se você for preso, que ele vai te visitar na cadeia, entendeu? Alô? É. Aí a matéria é adivariada, eu já considero, não, babaca, entendeu? Exato. Então mandei aí, eu preciso dar uma lida, acho que tinha que ligar no RIS, esse cara tem que apagar esse troço, colocar um pedido de desculpa, então mandei uma sugestão aí, entendeu? Como é que é o nome do cara, hein? Tá aí no seu WhatsApp aí. Essa e outras conversas de Aécio Neves ao telefone vieram à tona depois de terem sido gravadas com autorização da justiça, dentro das investigações de outro escândalo, o da JBS. Irritado com as críticas de Valdir Rossoni, o senador de Minas disparou telefonemas para o chefe do secretário, o amigo governador Beto Richa, e fez cobranças. Oi, Beto, tudo bem? Bem, e você? O Beto, o Rossoni enlouqueceu, cara. Por quê? O que houve? O cara postou um vídeo, o Beto. Se esse cara não tirar agora, eu que vou te expulsar do partido amanhã. O que ele postou? O Rossoni, mas fala com esse cara, ele arranca isso agora aí. Não, desculpa, foi mal entendido. Não é possível. Aí acabou esse agente, cara, é tua interface. Em outro telefonema, Aércio Neves volta a pedir a Beto Richa que mande Rossoni retirar o vídeo e orienta a Richa sobre o que deve ser feito para que as declarações do secretário não causem mais estragos. O que você quer? Eu não sei, né? Sei lá, cara. Se não retira isso e diz como houve uma má interpretação, porque como houve uma má interpretação, senão isso vira a notícia da Folha de São Paulo e te envolve... Viraliza já. Em razão da má interpretação do... Como eu vi, tô retirando o vídeo. Acho que isso que ele tem que fazer é uma nota dizendo o respeito que tem pelos dirigentes do partido, que tudo isso... A saia justa entre os tucanos teve pouco resultado prático. O vídeo de Valdir Rossoni com críticas a Aércio Neves ainda pode ser encontrado na internet. O secretário foi procurado para falar sobre o assunto, mas não quis fazer comentários. Beto Richa e Aércio Neves, ambos citados nas delações de executivos da Odebrecht e da JBS, também preferiram manter o silêncio sobre a divulgação dos telefonemas. E continuam negando que tenham recebido dinheiro de forma ilegal vindo das duas empresas. Reforçando que essas gravações telefônicas são resultado do grampo dos telefones de Aércio Neves e da irmã dele, Andréa, no caso da JBS. Nem o governador Beto Richa, nem o secretário-chefe da Casa Civil Valdir Rossoni são alvos dessa investigação.